Sente algo de Deus, sabe, não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. Procura aí, eu quero que você coloque uma camiseta e você se prepare, porque daqui a pouco nós vamos ter o nosso batismo. Amém, irmãos? E vai ser uma grande festa. Mas antes eu quero compartilhar rapidamente a palavra de Deus com você. Eu quero que você se coloque em pé e abra comigo a palavra do Senhor no Salmo 78, versículo 19. Salmo 78, versículo 19, diz assim, E falaram contra Deus. Amém? Falaram contra quem? Falaram contra quem? Deus. E disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? O que eles falaram? Será que Deus pode preparar pra nós uma mesa no deserto? Essa era uma pergunta e uma dúvida que eles estavam colocando. Será que Deus pode preparar pra nós uma mesa no deserto? Fecha tua bíblia, fecha os olhos. Pai, fala ao nosso coração. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que há em mim pra falar da tua palavra. É o que eu te peço, Deus. Que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, que cada um de nós saímos desse lugar visitados, transformados pelo poder da tua palavra. Eu sei que é uma unção de Deus aqui nesse lugar, pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. E todos digam amém. Se assente aí nesse lugar, diga glória a Deus. Diga aleluia. Irmãos, esse povo que está fazendo essa pergunta, eles estão no deserto. E essa pergunta, esse questionamento, isso foi uma afronta a Deus. Eles falaram contra a Deus. Porque eles estavam no deserto. Eles estavam no lugar difícil. E eles estão duvidando. Eles estão no deserto e estão dizendo assim, olha, será que Deus pode, aqui no deserto, preparar uma mesa pra nós? Nessa situação que a gente está? Acaso Deus poderá preparar pra nós uma mesa no deserto? E essa é uma questão que surge quando nós estamos em momentos difíceis. Quando nós estamos em lugares como no deserto, quando as aparências, elas se transformam, sabe? Como as coisas parecem sempre a mesma coisa, parece que não muda, parece que você não sai do lugar. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar onde o sol, sabe? Ele arde e ele queima durante o dia. E à noite o frio castiga. Deserto é este lugar. E eles estão enfrentando essa situação de deserto. Essa situação de luta. E todos nós enfrentamos dias de luta. Todos nós enfrentamos dias. A palavra fala de aflição. Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições. Todos nós passamos pelo dia mal. Agora, eu entendo que na Bíblia nos mostra que o diabo sempre vai se levantar e se juntar para querer impedir o nosso avanço. Para querer impedir que a gente estabeleça o reino de Deus, que a gente conquiste, que a gente vença. E é nesses momentos que muitas vezes nós vamos fazer questionamentos. Que nós vamos até pensar, mas será? Será que Deus está comigo? E eu estou enfrentando isso? Eu estou passando por isso? Será? E Deus vai falar o porquê que eles passaram para aquele deserto. Deus vai mostrar o porquê que eles enfrentaram aqueles dias difíceis. Está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Está escrito assim, ó. Recordar-te-ás. Você vai se lembrar. De todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Se guardarias ou não os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor. Ele te humilhou. Ele te deixou ter fome. Mas te sustentou como aná, que teus pais, que tu não conhecias nem teus pais. Para te dar a entender, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Deus estava falando assim, olha, eu deixei vocês passarem pelo deserto. A Bíblia disse que ele até, que você até se humilhou. Você, te deixei ter fome, para ver o que estava dentro do seu coração. Mas o mais interessante é que no versículo 16, ele diz assim, olha. Para que ao final, te fazer bem. Fala comigo, ao final. Diga forte, ao final. Mais uma vez. Para no final, te fazer bem. Fala assim, o fim é de vitória. Diga forte, o fim é de bem. Sabe, mas eles enfrentaram o deserto. E deserto na nossa vida, às vezes, chega de repente. Chega sem você esperar. E quando chega, você se encontra dessa forma. A Bíblia fala, sabe que na Bíblia tem um período dos juízes. E tem juízes que foram poderosos, como Sansão, como Débora. Mas, Gideão foi um grande juiz de Israel. Só que Gideão, a Bíblia diz que naquela época o povo havia errado, falhado. E os midianitas se juntaram com os amalequitas. E levavam todas, num ciclo de sete anos. Destruía tudo aquilo que eles edificavam. Muitas vezes o diabo vem e destrói aquilo que você sonhou. Aquilo que você quer conquistar. E a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Mas veja, lagar é lugar de você prensar uvas. Lagar não é lugar de você malhar trigo. Mas por que ele estava malhando trigo no lagar? Porque ele estava escondido. Porque ele estava com medo dos midianitas. Com medo dos amalequitas. Com medo daqueles que se juntavam para destruir. Porque eles não deixavam nada. Mas a Bíblia diz que esse Gideão, se você olhar para ele nesse momento, você vai olhar para alguém que está com medo. Para alguém que tinha uma alta imagem dele mesmo. Sabe como que Gideão se enxergava? Ele dizia assim, olha, a tribo que eu pertenço, a tribo de Manassés, é a menor das tribos. E eu sou o menor da casa do meu pai. Sabe como que ele se enxergava? Como o menor. Sabe como que ele estava naquele momento? Malhando trigo no lagar? Com medo, assustado. Quebrado. Humilhado. Era assim que ele estava vivendo. Tem alguém comigo aqui ou não? Às vezes você vai ver pessoas. E você vai julgar ela. Por aquele momento que ela está vivendo. Mas aquele momento. Pode ser apenas uma foto. Mas aquele momento não é o filme total. Porque o filme completo. Deus já escreveu o final. E no final dele ele disse, para te fazer bem. Diga aleluia. Sabe, se você olhar para alguém e você julgar ele. Você vai falar assim, puxa, mas aquele é um derrotado, é um fracassado, querido. Você não sabe o que Deus tem na vida dele. Ah, mas aquele não é crente, querido. Ele é um pré-crente. Porque ele vai se converter ainda. E Deus vai fazer uma grande obra na vida dele. Sabe, então não julgue por aquele momento. Olha que interessante. Gideão está ali. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão. O anjo do Senhor aparece a ele. Lá no livro de Juízes. Capítulo 6, versículo 12. E olha como que esse anjo do Senhor é uma teofania. É o próprio Deus falando com ele. E apareceu o anjo do Senhor e ele disse. O Senhor é contigo. Ó homem valente. Você está comigo aqui ou não? Como que ele estava, irmãos? Derrotado, quebrado, envergonhado, humilhado. Mas Deus olha para ele e fala. O Senhor é contigo. Ó homem valente. Sabe, irmãos. Talvez você nem se valorize. Talvez você se enxergue o menor. Talvez você se enxergue o mais desprezado. Alguém que ninguém dá nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus está olhando para você hoje. E está falando assim. Olha, o Senhor é contigo. Ó homem valente. O Senhor é contigo. Ó mulher valente. Mas olha o que que Gideão vai responder. Ele vai dizer a mesma coisa. Que aquele povo que estava no deserto estava dizendo. Ele diz aqui no versículo 13. Ele diz assim. Mas se o Senhor é comigo. Juízes 6, 13. Se o Senhor é comigo. Se o Senhor é conosco. Olha, mas disse Gideão. Senhor meu. Se o Senhor é conosco. Por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas? Que os nossos pais nos contaram. Dizendo. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora. O Senhor nos desamparou. E nos deu nas mãos dos midianitas. Nós estamos sofrendo nas mãos dos midianitas. Estamos sendo humilhados. Talvez tenha alguém aqui. Talvez eu estou falando com alguém aqui. Que está falando assim. Mas se Deus é comigo. Por que essa sentença? Por que esse diagnóstico? Se Deus é comigo. Por que essa luta na minha família? Se Deus é comigo. Por que essa traição? Por que essa desilusão? Oh, querido. Por que esse deserto? Será que Deus pode reverter esse deserto? Será? Querido, olha. A resposta de Gideão foi essa. Mas sabe o que o Senhor responde para ele, querido? O Senhor responde. O Senhor já tinha dito para ele. Eu sou contigo, oh homem valente. E no versículo 14 ele diz assim, olha. Vai nessa tua força. Então se virou o Senhor e disse para ele. Vai nessa tua força. Sabe? Porque você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu. Sabe o que Deus estava falando? Eu escolhi você. Eu separei você. Eu enxerguei você como um valente, meu querido. Oh, meu irmão. Eu quero fazer uma coisa para você. A Bíblia diz, no livro de Isaías 49,15. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, do filho do seu ventre. Todavia ainda que essa viesse a esquecer dele. Eu não me esquecerei de ti. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus não se esqueceu de você. A Bíblia diz que não fosse vós que escolhesse a mim. Mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Oh, querido. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é escolhido. Escolhida de Deus. Você é separado por Deus. Deus, sabe? Deus apenas fala para ele. Vai lá. Vai nessa tua força. Sabe o que Deus fala para mim e fala para você, querido? Simplesmente vá. Ah, mas eu estou com medo. Eu estou assustado. Eles são maiores. Vá. Como que eu vou? Você vai. Vai juntar gente. Ah, então Gideão junta 32 mil homens. Eram 120 mil medianitas. Eram 120 mil contra 32 mil. Irmãos, é um para quatro. Tem que ser bom para um para ganhar de quatro. Mas Deus pega e fala assim, olha. Tem muita gente. Fala para os covardes que voltem para trás. Só nessa, 22 mil volta. Fica 10 mil. 10 mil. Para 120 mil. Fica um para cada 120. Deus fala. Tem muita gente ainda. E você vai separar. Queridos, se ele já estava sendo humilhado agora. Ele vai separar as pessoas. Quando eles desceram no riacho lá. Para beber água. Aquele que eu falar. Aquele que eu falar. Esse vai. Esse contigo irá. Aquele que eu falar. Não vai. Ele não vai. Então, aquele que beber água como for um animal. Você vai colocar a parte. Como for um cachorro. E aquele que levar a mão à boca. Você vai separar. Sabe quantos ficam? 300. De manhã eu falei isso. Alguém fez a conta. E disse, olha. Pastor. Era um para 400. Você já imaginou? Um sozinho para vencer 400. Querido. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que é impossível aos homens. É possível para Deus. Deus vai fazer. A pergunta é. Acaso pode Deus. Preparar para nós uma mesa no deserto? Será que Deus pode fazer com 300 homens, meu irmão? Sabe. E nós. Em momentos difíceis. A gente vai fazer esse tipo de pergunta. A palavra nos mostra. Que. João Batista. João Batista era aquele. O precursor. De Jesus. João Batista é aquele que. Batizou Jesus. É aquele que olhou para Jesus. E diz. Eis aí o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. É aquele que chegou para Jesus. E disse. Olha. Eu não sou digno. Desataram as sandálias. Alparcas dos seus pés. E tu vens a mim para ser batizado. Eu que careço de ser batizado por ti. João Batista. Ele já tinha. Apontado Jesus. Mas agora a Bíblia diz. Que João Batista está preso. Está no cárcere. Está. Prestes a enfrentar. Um dos momentos mais. Difíceis. Da vida dele. E sabe o que que. Naquele momento que ele está. Na prisão. No livro de Mateus. Capítulo 11. Versículo 1. A Bíblia diz que. Acabando Jesus. Ainda de dar a instrução aos doze. Partiu dali. Para ensinar e pregar as cidades deles. E João ouvindo no cárcere. Ouvindo na onde? Na onde? No cárcere. Na prisão. Falar dos feitos de Cristo. Enviou dois de seus discípulos. A dizer-lhe. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Ao que Jesus respondeu e disse-lhe. I de anunciar, João. As coisas que ouvis e vedes. Quem aqui já recebeu o milagre do Senhor? Diga amém. Só você que já recebeu a bênção de Deus. Levanta sua mão aí. Você que já recebeu o milagre. Sabe? I de anunciar as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem. Os coxos andam. Os leprosos são limpos. E os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Jesus está respondendo. Não com palavras, mas com ação. Sabe como que Deus responde? Quando eles perguntam. Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Sabe como que Deus responde? Com milagres. Fala comigo, com milagres. Sabe? Quando Abraão ia sacrificar a Isaac. Deus respondeu. Fazendo aparecendo. Um cordeiro. Lá no deserto. Para que fosse sacrificado. Quando Moisés. Estava diante do mar vermelho. Deus preparou uma mesa. Dando ao povo livramento. Dando ao povo lá naquele deserto. O maná. Para que eles comessem todos os dias. Dando dádiva. Deus está dando uma mesa para você querido. A graça do Senhor. Está sobre a sua vida. Diga aleluia. Sabe irmãos. Mas e aí. Pastor. Mas se Gideão. Ele começou. A questionar. Se aquele povo do deserto questionou. Se o próprio João Batista. Questionou. E eu. Sabe irmãos. Eu creio. Em Romanos 8.28. Sabe. A Bíblia diz. Em Romanos 8.28. Que todas as coisas. Fala comigo. Todas as coisas. Diga forte. Todas as coisas. Contribui. Conjuntamente. Diga forte. Conjuntamente. Para o bem. Daqueles. Que amam a Deus. Daqueles. Que são chamados. Segundo. O seu propósito. Então. O pátano do peito. Diga assim. Deus tem. Um chamado. Deus tem. Um propósito. Na minha vida. Aleluia. Querido. Deus tem um propósito na sua vida. E se Deus tem um propósito na sua vida. Sabe. O que que eu chamo isso. Querido. De preparação. Sabe. Irmãos. O que você está passando. Eu não sei se você está passando por um deserto. Por uma luta. Sabe. Por uma notícia ruim. Eu não sei. Se o impedimento. Mas acredite. Irmãos. Isso tudo. É uma preparação. A calúnia. Que alguém tem se levantado contra você. Sabe como que ela se chama? Preparação. A doença. Sabe como que ela se chama? Preparação. O levante do diabo. Sabe como que se chama? Preparação. A fúria do inimigo contra você. Sabe como se chama? Preparação. A sua luta. É uma preparação. Preparação para quem, pastor? Preparação. Para o dia da sua vitória. Porque quanto maior a sua luta. Maior é a vitória. E é o nome do Senhor. Que será honrado. Na tua vida. Na tua casa. Na tua família. Porque provérbios 24.10. A Bíblia diz. Se te mostras fraco. No dia da angústia. Com pequena a tua força. Deus se trouxe aqui hoje, meu irmão. Para você se fortalecer. Sabe para quê? Porque Deus quer te levantar. Sabe o que aconteceu com o Gideão? Ele liderou esses 300. Mas ele venceu os medianitas. Oh, meu irmão. Em nome de Jesus hoje. Eu não sei qual é a sua luta. Mas eu quero declarar para você. Há uma mesa preparada para você. Salmo 23. A Bíblia diz no versículo 5. Prepara-se uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Meu irmão. Tenha uma mesa preparada de cura. Tenha uma mesa preparada de provisão. Tenha uma mesa preparada. Oh, meu irmão. De bênção na tua vida espiritual. Você vai sair daqui cheio. Dá o som de Deus. Só você que crê. Glorifica e exalta. Ao nome do Senhor aí. Aleluia. Diga a glória a Deus. Sabe, irmãos. Tenha uma mesa preparada para você. Muitas pessoas podem ter duvidado. Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu tudo. Jó, no capítulo 13, versículo 15. Ele diz. Ainda que o Senhor me mate. Eu o louvarei. Ainda que o Senhor me mate. Eu vou louvar. Sabe o que ele escreve? Em Jó 14, 7. Ele diz. Porque há esperança para a árvore. Que mesmo cortada. Ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Meu irmão. Em nome de Jesus. Deus tem uma mesa preparada para você. Deus pode preparar uma mesa para você. Meu irmão. Em nome de Jesus. Sabe como que Deus responde para você? Deus responde com milagre. Sabe. Mesa do Senhor. Fala de fartura. Fala de cura. Fala de cuidado de Deus. E eu profetizo que Deus está. Cuidando da sua vida aqui. Nesta noite. Quem crê nisso diga amém. Amém. Sabe irmãos. E talvez você está precisando. De uma mesa do Senhor. Sabe o que ele fala para mim e para você querido? Ele te convida para assentar essa mesa. Sabe. Não apenas para ser uma mesa contemplativa. Mas para ser uma mesa que gere experiências. Uma mesa que você se assenta. Com quem você tem prazer. Com quem te alegra. Com quem te motiva. Com quem te joga para cima. Com quem não olha para você. Com seus defeitos. Nos seus momentos mais baixos. Eu quero dizer uma coisa para você querido. Sabe por que que Deus chamou você? Porque ele não olhou para você. No seu momento mais baixo. Mas ele já está vendo você. No seu momento mais alto. Diga aleluia. No momento mais baixo. Talvez você seria um caído. Mas no momento mais alto. O Gideão. Se torna aquele que todo mundo falou. Ele com 300 homens. Venceu 120 mil homens. Dos medianistas. Sabe por que ele fez isso? Porque Deus estava com ele. Porque ele venceu querido. Tudo aquilo que era contrário. E eu profetizo em nome de Jesus. Que você vai vencer. Para a glória do Senhor. Quem crê nisso. Diga aleluia. Mas sabe o que Deus faz? Aqui no versículo 28. Ele diz. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados. E sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Sabe querido. Deus faz o convite para você vir até ele. Tem pessoas que talvez. Estão achando que está tudo acabado. Que está tudo destruído. A Bíblia diz. De uma mulher. Que achou que era o final da sua vida. Que achou que o seu filho iria morrer. Que ela estava acabada. Chamada H. A Bíblia diz. No livro de Gênesis 21. 15. Diz assim. Ela é consumida a água do outro. E lançou um menino debaixo de uma das árvores. Foi. Se assentou em frente. Afastando-se a distância de um tiro de arco. Cerca de 40 metros. Porque dizia. Que eu não veja. Eu. Um menino morrer. E se assentou em frente. E levantou a sua voz. E chorou. Era assim que ela estava. Abandonou o menino. E agora está chorando. Porque falou assim. Olha. Eu não quero ver o menino morrer. E está tudo acabado. Está tudo destruído. Mas a Bíblia diz. No versículo 17. A palavra diz. E ouviu Deus. A voz do menino. Querido. Quem crê que Deus pode ouvir a sua oração aqui nessa noite. Diga amém. Sabe querido. Eu não sei o que você deixou chorando na tua casa. Eu não sei o que você deixou. Quem sabe no hospital. Eu não sei o que você deixou. Longe. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. E eu quero profetizar que hoje Deus está ouvindo a sua oração. Está ouvindo o seu clamor. E a Bíblia diz que bradou o anjo de Deus. Desde o céu. E disse. Que tens H. Por que você está chorando H. Sabe. Porque Deus ouviu a voz do menino. Deus está ouvindo a sua oração. Oh querido. Desde o lugar onde está. E Deus fala para ela. Você vai se levantar. Querido. Eu não sei se você chegou aqui hoje caído. Abaixado. Sabe. Quem sabe amedrontado. Mas hoje você vai se levantar. Sabe o que Deus fala para Gideão. Você vai Gideão. Ele não está justificando. Ah você passou por isso. Por causa disso. Por causa daquilo. Porque o povo errou. Porque o povo falhou. Não. Deus fala para Gideão. Você vai. E eu irei contigo. Você vai livrar Israel. Sabe o que Ele fala. Para H. Se levante H. E você vai levantar o moço. Você vai levantar o rapaz. Sabe o que Deus está falando para mim e para você querido. Sabe o que Deus está levantando você. Porque você vai se levantar. E você vai levantar outras pessoas. Você vai levantar outros da sua casa. Você vai levantar outros da sua família. Deus vai te levantar querido. Gideão não apenas levantou. Mas Ele levantou também trezentos valentes com Ele. Oh meu irmão. A Bíblia diz que Ismael. Diz assim. Olha eu falei dele uma grande nação. E a Bíblia diz que logo depois que ela se posiciona. Abriu-lhe Deus os olhos. E viu um poço d'água. E foi e encheu o odre d'água. Oh meu irmão. Em nome de Jesus. Tem um poço de água. Tem milagre na tua vida. Quem crê nisso diga amém. Sabe o que é esse poço de água irmãos? Essa é a mesa no deserto. Diga aleluia. Fala comigo. No deserto. Deus pode preparar uma mesa. Quem crê que há uma mesa do Senhor aqui nessa noite diga amém. Há uma mesa de cura, de restauração, de transformação. Há uma mesa de salvação. Amém? Mas a competência é nossa. Nós vamos ficar como incrédulos, como derrotados, como alguém sempre vítima. Sempre caído. Ou nós vamos nos enxergar como Deus olhou para Gideão. E falou, homem valente, o Senhor é contigo. Assim como falou com o Agar, se levante. E você vai levantar o moço. Oh querido, hoje eu quero que você se levante aí onde você está agora. Em nome de Jesus. E quero que você se levante também espiritualmente. Posso se levantar? Pode ficar em pé. Em nome de Jesus. Eu quero que você se levante espiritualmente também, querido. Em nome de Jesus. Sabe? Eu não sei. Quem sabe você tenha vivido até aqui. Uma vida de incertezas. De inseguranças. Uma vida que não tem convicção. Sabe? Gideão já estava duvidando. Mas será que o Senhor existe? Se o Senhor é conosco, como os nossos pais falaram. Por que que as midianitas estão dando o acabo da gente? Por que que nós estamos passando por isso? Mas o Senhor fala pra ele. Sabe? Eu sou contigo. Você vai. Você vai livrar. Sabe qual é a competência nossa, querido? É nos lançarmos. Sabe? É nós nos entregarmos a Deus. É nós decidirmos por Jesus. Quando ele faz esse convite. Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado. Vem a mim. Que eu vos aliviarei. Ele faz um convite pra cada um de nós. E compete a nós aceitarmos ou não. Sabe por que que pessoas vão descer das águas do batismo? Porque pessoas confessaram a Jesus. Primeiro. Tiveram um tempo de entrega pra Jesus. E depois, querido. Porque falaram assim. Olha, nada pode me impedir de ser salvo. E eu quero ter um novo nascimento. Eu quero ter uma nova vida. E eu profetizo, querido. Em nome de Jesus. Que a sua vida agora será de fé em fé. E de glória em glória. Amém? Você nasceu. Você vai nascer para o Senhor. Para a glória de Deus. Para viver uma nova estação. Um novo tempo na tua vida. Mas a decisão é nossa. Sabe? Às vezes as pessoas falam assim. Ah, mas eu só vou batizar quando eu tiver tudo em ordem na minha vida. Querido. Já faz 20, 15, 30, 40, 50 anos. Você não está em ordem ainda. Sabe quando você vai conseguir? Nunca. Porque você não conseguiu sozinho. Deus quer que você esteja com Ele. Para que Ele te ajude. Tem alguém comigo aqui ou não? Ele diz assim. Olha, vinde a mim. E eu vou te ajudar. Eu estarei com você. Sabe? Gideão não ia sozinho. Não ia na força do braço dEle. Mas Ele iria na força de Deus que estava com Ele. Sabe? Davi não venceu na força dEle. Mas na força do Senhor. Sabe? Então. A gente não tem que esperar. Ah, eu vou estar certinho. Eu preciso conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Meu irmão. Se você não conheceu até agora. Agora você começa. Batismo é nascimento. Fala comigo. Batismo. É início. Diga forte. Batismo. É começo. Amém, irmãos? Batismo é começo. Não é fim. A Bíblia diz. Em Mateus. 28. 19 e 20. Portanto. Ide em todas as nações. Batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar. Tudo quanto a você é ensinado. Primeiro batiza. E depois ensina. Fala comigo. Primeiro batiza. Diga forte. Primeiro batiza. E depois ensina. Ah, mas eu fui batizado quando criança. Irmãos. Batismo é símbolo de arrependimento. Atos 2.38. A Bíblia diz. Que o batismo. É para perdão de pecados. É para remissão de pecados. Então. Como que. Alguém que é uma criança. Vai ser perdoada de pecados. Se ela não sabe o que é certo e o que é errado. Não tem batismo de criança. Na Bíblia. Na Bíblia. Jesus vai ser batizado. Com cerca de 30 anos de idade. Batismo fala de entendimento. Fala de novo nascimento. De escolha. E hoje nós temos pessoas aqui. Que escolheram por Jesus. Eu quero que você. Feche seus olhos. Eu quero que você. Levanta as suas mãos para o alto. Em nome de Jesus. Toda a igreja. E quero que você repita essa oração comigo. Fala comigo. Jesus. Diga forte. Jesus. Nesta noite. Nesta noite. Eu ouvi. A sua palavra. E eu sei. Que o Senhor. É o mesmo. De ontem. De hoje. E de eternamente. Eu sei. Que o Senhor. Não mudou. Jesus. Eu hoje. Sei. Que o Senhor. Tem. Uma mesa. Preparada. Para mim. E eu aceito. O seu convite. A partir de hoje. Eu sou o teu. E tu és meu. Meu Senhor. E meu Salvador. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Pai. Em nome de Jesus. Que essa palavra. Produza resultado. Em cada coração. Em cada vida aqui. Meu Deus. É o que eu te peço. Senhor. Em nome de Jesus. Que cada vida. Seja tocada. Revestida. Transformada. Pelo Senhor. Ó Deus. E cada um. Quem sabe. Pessoas que chegaram aqui. Que tem enfrentado. Ó Deus. Tempos de deserto. Tempos. Ó Deus. Até de questionamento. Meu Pai. Mas já está declarado. O final dessa história. O final é de vitória. Meu Deus. O final. É que o satanás. Já perdeu. Ó meu Deus. O final. É que o Senhor. Faz os seus filhos. Não apenas uns vitoriosos. Mas uns mais que vencedores. Meu Deus. Em nome de Jesus. Eu abençoo. Cada filho teu aqui. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. E só você que crê. Diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Querido. Se assente por um minuto aí. Em nome de Jesus. Eu quero que. Aqueles que vão descer. As águas batidas. Nós vamos cantar. O hino oficial. Da nossa igreja. Quero que eles levem. Nós vamos. Vamos receber eles aqui. Enquanto o ministério de louvor. Louva a Deus. Em nome de Jesus. Eu vou me preparar. Lá para o batismo também. Em nome de Jesus. Amém. E se você se decidiu pelo batismo. Não perca essa oportunidade. Saia daí do seu lugar. E vá se preparar já. Em nome de Jesus. Que nós vamos fazer o batismo. 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 Preparo a tua mesa. A presença dos meus inimigos. Hoje me acabeixar. Que o meu carne se faz transformar. Mas quem vai apagar. O meu Deus nunca falhará. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que o meu Deus nunca falhará. Que o meu Deus nunca falhará. Que o meu Deus nunca falhará. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Que Ele me fez Eu tenho a marca na promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca na promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca na promessa Eu tenho a marca na promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca na promessa Eu tenho a marca na promessa Que Ele me fez Aleluia Você é mais que vencedor em Cristo Jesus Você tem a marca na promessa Você é escolhida do Senhor Então hoje É um dia de celebração Eu tenho a marca na promessa Eu tenho a marca na promessa E nós cremos Eu tenho a marca na promessa Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Eu tenho a marca na promessa 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 Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder, ele vai te salvar, o céu virá pra nos levar. E com ele nós devemos sempre te reinar. Vamos, Deus, nos levantar, ó todo o Brasil. A pregar-se e descansar, nosso rei gentil. Vamos, missionários, ser todos, todos nós. Já se sinto com prazer de Deus. Trava, avante, pude-se parar, o Evangelho anunciar. O Evangelho, valeu no lar, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. O seu poder, que é batizão, o céu virá pra nos levar. E com ele nós devemos sempre te reinar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Nós estamos com essas vidas tão preciosas aqui no altar, que decidiram por Jesus, que vão descer as águas do batismo. Nós vamos orar por essas vidas agora, orar por cada um deles, por esses que evangelizaram, que trouxeram, que vão cuidar deles depois. Mas eu gostaria que você que está aí no banco, que você também fosse alguém que influenciasse, alguém que levantasse outras pessoas. Assim como o Magar tinha que levantar Ismael, você tem que levantar outras pessoas. para se entregarem a Jesus, para serem de Jesus, para escolherem viver para Deus. Viver na presença do Senhor. Ter uma nova vida com Cristo. E quem sabe você está aí no banco, e Deus tem falado ao seu coração, querido. Não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. Se você está aí no banco, e você fez essa oração que nós fizemos há pouco, você disse que você é de Jesus, que Ele é seu, que você quer se assentar à mesa com Ele, que você quer estar com Ele. Querido, se você crê em Jesus, nada te impede de ser batizado. Então quem sabe, se você está aí e nunca foi batizado depois de adulto, e você tem mais de 12 anos, de 11 anos, seus pais te liberam. Querido, se você está aí, Deus tem falado ao seu coração, eu quero que você rapidamente saia do seu lugar, suba aqui no altar, que nós temos uma camiseta, nós temos roupa, nós temos tudo preparado aqui, a água está quentinha aqui, nós vamos orar agora, abençoando essas vidas, porque essas vidas que vocês estão vendo aí, vocês nunca mais vão ver, porque vai ficar aqui, o velho homem e a velha mulher, e vai nascer uma nova vida para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então eu estou te dando essa oportunidade aí agora, se você está aí, saia do seu lugar rapidamente, sobe aqui no altar, que nós vamos orar pela sua vida, e você vai ser batizado também, em nome de Jesus, eu vou entregar uma camiseta para você, uma roupa para você, nós temos toalha aqui, temos tudo preparado, para que nada impeça que você seja batizado. Eu quero que vocês tenham as mãos aqui à frente, nós vamos abençoar essas vidas, vamos consagrar essas águas aqui agora, em nome de Jesus. Deus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, por esse dia 19 de maio de 2024, em que, ó Deus, vidas se decidiram por Ti, vidas estão escolhendo, ó Deus, servir ao Senhor, a Tua Palavra diz, que Pedro pregava a Palavra, e as pessoas disseram, olha, nós também queremos aceitar, e Pedro dizia, nós vamos batizar essas vidas, nada pode impedir, que eles sejam batizados, Deus, nós abençoamos cada moço, cada moça, cada homem, cada mulher, cada vida aqui, ó Deus, que se decidiu por Ti, aqui vai ficar, o velho homem, a velha mulher, nós consagramos, ungimos, essas águas agora, Pai, e declaramos, ó Deus, Pai, esse tanque aqui agora, se torna o Jordão de Deus, fica nessas águas, ó Deus, toda a maldição, toda, ó meu Pai, toda a maldição do passado, todo o erro, todo o velho homem, toda a velha mulher, vai ficar aqui, e vai nascer aqui, ó Deus, uma nova vida, ó meu Pai, um novo homem, uma nova mulher, que nasce para Ti, Deus, Pai, eu abençoo, cada um dos seus filhos, abençoe, ó Deus, aqueles que evangelizaram, aqueles que entraram, com esses queridos, aqui no altar, porque foram pessoas, que foram importantes, na vida deles, para que eles tomassem, essa decisão, Pai, que cada um de nós, possamos continuar, agerando, a testemunhar, a influenciar, a falar do Teu amor, a levantar outras pessoas, a levar pessoas, a ter um tempo de vitória, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, eu abençoo, cada um dos Teus filhos, aqui agora, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor, e todos digam amém, diga graças a Deus, amém, você pode se assentar, por um minuto, nós vamos continuar, adorando a Deus, e as pessoas, que vão se batizar, pode subir aqui, que nós vamos começar, o nosso batismo, enquanto o ministério de louvor, adora o Senhor, aleluia, primeiro as mulheres, depois os homens, é isso, aleluia, glória a Deus, adora o Senhor, amém, 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 Senhor, o meu passado, o meu sangue apagou A nova vida me derrubou O meu poder transforma meu céu De glória em glória Eu nasci de novo, nasci de novo Em Ti sou mais de vencedor Eu nasci de novo, nasci de novo Mas viver assim eu estou Uma nova vida me derrubou Eu nasci de novo, nasci de novo Com a sua decisão, Yasmin Yasmin, você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário Pela sua vida? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio Você promete ser fiel ao Senhor todos os dias da sua vida E andar nos seus caminhos Até a volta de Jesus? Eu prometo Diante da sua confissão Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Eu nasci de novo, nasci de novo Em Ti sou mais de vencedor Eu nasci de novo, nasci de novo Eu nasci de novo, nasci de novo Yasmin Gonçalo Olha lá, olha só Toda sua família lá Todo mundo feliz da vida Quem fica feliz com a vida dela aqui? Dá um glória a Deus aí Aí Yasmin Essa é a melhor decisão da sua vida Sabia? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim Você promete ser fiel ao Senhor todos os dias da sua vida? E andar nos seus caminhos? Sim Diante da sua confissão Eu te batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Eu nasci de novo, nasci de novo Em Ti sou mais de vencedor Eu nasci de novo, nasci de novo Eu nasci de novo, nasci de novo Todo mundo vibrando Mas sabe onde tem a festa maior, Stephanie? Lá no céu Pela sua vida Você sabia que Jesus estava torcendo por você? Você sabia que Ele estava te escolhendo Te separando, te chamando Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém Sim Você promete ser fiel ao Senhor E andar nos caminhos dEle Todos os dias até a volta de Jesus? Amém Diante da sua confissão Eu te batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Eu nasci de novo, nasci de novo Em Ti sou mais de vencedor Eu nasci de novo, nasci de novo Eu nasci de novo, nasci de novo Bora, Deus A Vana é a irmã da Vivi Cadê a Vivi? Tá aí? Ah lá Enquanto fico feliz pela vida da Vana aqui Dá um goleiro a Deus A Vana estava no nosso encontro de vencedores ontem Foi uma grande bênção Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Promete-me ao Senhor todos os dias da sua vida, Vana? É Diante da sua confissão Eu te batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Eu nasci de novo, nasci de novo Em Ti sou mais de vencedor Eu nasci de novo, nasci de novo Eu nasci de novo, nasci de novo Eu nasci de novo, nasci de novo Olha só, é certo A torcida tá grande aí Quem tá feliz pela vida da estrela Dá um goleiro a Deus Aleluia Olha isso Ó, cadê? Ah lá Ó, é certo Todo mundo feliz, hein? Pela sua vida Mais feliz ainda tá o Senhor, sabia? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim Você promete ser fiel e andar nos caminhos do Senhor Todos os dias da sua vida Até a volta de Jesus? Sim Diante da sua confissão Eu te batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Aí Sabrina, glória a Deus Você promete ser fiel e andar nos caminhos do Senhor Eu te batizo 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 Isso aqui é o Rafael Quais aqui ficam felizes pela vida do Rafael? Dá um goleiro a Deus Aí Todo mundo tá festejando, Rafael Mais festa tem no céu ainda Rafael significa curado por Deus Deus sempre sonhou com isso Esperou esse momento De você se decidir por Ele Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim Você promete andar nos caminhos do Senhor Todos os dias da sua vida? Sim Diante da sua confissão, Rafael Eu te batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Eu te batizo 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 O teu estás Nem me Rustas E um sabia O Rodrigo tá emocionado aqui Quantos aqui se alegram pela vida do Rodrigo Dá um glória a Deus aí Rodrigo, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim Você promete ser fiel ao Senhor, andar nos caminhos dele todos os dias da sua vida? Todos os dias da minha vida, prometo Diante da sua confissão, eu te batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Música Todos os dias da minha vida, promete ser fiel ao Senhor, andar nos caminhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Mauro, há uma festa no céu pela sua vida Deus sonhou com esse dia Há uma marcada nos céus E Ele te escolheu e te chamou Amém Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, crê Você promete ser fiel ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor até a volta de Jesus? Sim Diante da sua confissão, Mauro Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Música Aleluia Eu nasci de novo Nasci de novo Em ti Sou mais que vencer Eu nasci de novo 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 Como eu sou Uma nova criação Eu sou Eu sou Uma nova criação Eu sou Só mais uma música aqui, tá vendo? Música Mesma família Acabamos de batizar Mauro E agora vamos batizar Davi Maurício Perdão Eu que falei que ele parece com o Davi O Davi dos Pedras Vivas Alguém conhece o Pedras Vivas aí ou não? Alguém conhece? Olha o professor Tônio Igualzinho Maurício Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você promete ser fiel ao Senhor, andar nos caminhos dele todos os dias da sua vida? Sim Diante da sua comissão, Maurício Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Eu nasci de novo Eu nasci de novo Em ti Sou mais que vencedor Eu nasci de novo 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 O pastor Jones que vai fazer o batismo Muito esperado O pastor Jones, o pastor Elisângel Eles que vão batizar Não tem como explicar O sentimento de um filho Descer as águas do batismo E decidir por si mesmo Essa semana ele falou assim pra mim Pai, eu Estou com o sentimento de batizar Falei, filho Você vai passar pelo encontro de vencedores E Deixa Deus falar com você Porque a gente Eu e minha esposa Nunca queríamos Pressionar nossos filhos a servir a Deus E quando ontem No encontro de vencedores Ele levantou as mãos Correu pra frente Eu quase saltei da galeria Diz que pra mim É um prazer imenso Porque o Lucas Além de estar descendo as águas Do batismo aqui Ele nasceu nesta igreja Ele nasceu em Sorocaba Ele nasceu nesta igreja Ele é fruto desta igreja O pastor Carlos César Apresentou ele nesse altar E pra nós como família É uma grande honra Hoje Batizar o nosso filho Eu agradeço, pastor Porque isso não seria possível Graças às suas orações O trabalho desta igreja Eu creio Que o Senhor está levantando Muitos outros aqui Pais que vão Trazer seus filhos Às águas do batismo Em nome de Jesus Quer falar alguma coisa? Não? Olha pra ela ficar calada Lucas Você crê que o Senhor Jesus É o seu Salvador? É o Senhor da sua vida? Promete ser fiel a Ele? Sim Em todo o tempo? Sim Enquanto viver? Sim Ou até a volta de Cristo? Sim Sim Pela sua confissão Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Aleluia! Glória a Deus Glória a Deus É Glória a Deus É Na foto Que quando eu estive com 50 anos Eu estava lá Eu estava lá Parabéns Luquinhas Deus abençoe Parabéns Pastor Jones Queridos Quero que vocês coloquem em pé Em nome de Jesus Sabe Nós vamos ter privilégio maior Do que você ter A sua família no altar de Deus Um período como esse Que tantos jovens estão se perdendo Nós vimos aqui hoje Adolescentes escolhendo por Jesus Pessoas que se decidiram por Jesus Sabe Nesse mundo errante ainda há esperança Sabe A boa notícia É que as coisas não vão piorar É que as coisas vão melhorar A boa notícia querido É que Deus tem uma obra Para fazer na tua vida Amém? E quem sabe tem alguém aqui Que ainda está aí Se segurando no banco E talvez querido Nós não sabemos O que vai acontecer amanhã Hoje é o seu dia Eu quero dar essa oportunidade Para você Eu quero que toda igreja Feche seus olhos aí Em nome de Jesus Um minuto apenas E um minuto querido Eu quero que você Feche seus olhos O Senhor faz o convite Para que todos Venham a Ele Se há pessoas que estão aqui Que nunca desceram As águas do batismo E você está aqui hoje Você já disse sim Para Jesus Você já confessou Você crê em Jesus E se você crê Nada pode te impedir Que você seja batizado Ah, mas eu preciso Consertar minha vida Querido Pedro batizou quase Três mil almas Você acha que não tinha Gente ali Que estava com a vida torta Que estava Talvez preso nos vícios Mas depois foi liberto Depois foi tratado Sabe, batismo Não é o final É o início E eu quero Dar uma oportunidade Se você está aqui E você não é batizado ainda E você quer Ser batizado hoje Deus está ardendo Está falando No seu coração Sabe Eu gostaria que toda a igreja Com seus olhos fechados agora Em nome de Jesus Nós estamos aqui Espírito de oração Nós já vamos encerrar Esse culto Mas eu não posso Encerrar esse culto Sem dar a oportunidade Para que mais vidas Possam descer as águas E se entregar a Jesus De corpo, alma e espírito E confessar publicamente a Jesus E se você está aqui Querido Eu quero dar uma oportunidade Para você Eu quero que Você saia do seu lugar Rapidamente Venha até aqui Que nós vamos colocar Uma camiseta em você Nós vamos dar roupa para você Toalha para você E você vai descer as águas do batismo Eu vou contar até 10 Se tiver alguém Eu vou contar até 10 Se tiver alguém Você vai sair do seu lugar E vai vir aqui à frente 10 9 8 7 6 5 4 Sabe irmãos Não deixa para amanhã O que você pode fazer hoje Se você está aí hoje Essa é a oportunidade Que Deus está te dando 3 2 Esse é o 2 Da misericórdia 1 E meio 1 Se tiver alguém Sai do seu lugar Rapidamente 0 Fecha os olhos Querido Pai Obrigado Deus Por essa noite Por vidas que se renderam Seus pés Deus Usa a oportunidade De continuarmos Ganhando almas para ti Estabelecendo teu reino Faz obras de milagres Eu abençoo cada filho teu aqui Deus Para viver uma semana De vitórias Deus Para viver uma semana De conquistas Deus Uma semana De provisão De Deus Ainda que teus filhos Estão passando por desertos Há uma mesa Sobrenatural Há sinais Ó Deus Os surdos ouvem Os cegos veem Ó meu pai Os coxos andam E aqueles que Ó Deus São pobres A eles Anunciado o evangelho Eu abençoo cada um aqui Em o nome de Jesus E para a glória do Senhor E eu abençoo os teus filhos Para viver a melhor semana Da história da vida deles Em o nome de Jesus E só você que crê Diga amém Coloca a mão na posição de receber Fecha os olhos Que a graça e a paz De nosso Senhor E o Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai E a comunhão E a consolação E sondável Do Espírito Santo de Deus Que é sede Todo entendimento E seja convosco O vosso permaneça Hoje e para todos Sempre Amém E amém Traga a mão da outra cabeça Será como o óleo E os Aqueles que Desceram as águas Batistas Espera um pouco Que daqui a pouco Eles vão sair Amém Tchau Tchau Obrigado.